Esta é a caixa da PS4. Este sou eu, o sensual Mr. Remedy. Este sou eu, a segurar a caixa da PS4. E este é um Nokia 3330 com capa de golfinhos. O que é que ele está a fazer neste vídeo? Não faço a mínima ideia. Só sei que vou abrir a caixa desta belezura e mostrar para todos vocês. Esta é a parte frontal da caixa. E esta é a parte traseira. Este sou eu, a retirar a caixa menor, de dentro da caixa maior. Não, não é nada de pecaminoso nem de badalhoco. Eu passei 24 horas a conhecer melhor a consola antes de brincar com ela. É assim que deve ser. Que maravilha... Não tem nada. É uma caixa branca da parte da frente. Mas da parte de trás, a conversa é completamente diferente, pois inclui símbolos e também letras, que por sua vez, formam palavras. Este sou eu, fascinado, mas a abrir a caixa para o lado errado. Que estúpido. Agora sim, para o lado correto. Mas as pessoas continuam sem ver... Ah, ok, assim está melhor. Sim, já dá jeito. A PS4 inclui manuais. Manuais são pequenos livretes que ninguém lê e nos ensinam através de imagens e frases como ligar corretamente a consola. Parte engraçada da coisa, nenhum deles está em português. Em segundo lugar, temos o controlador, também conhecido como comando. Este é essencial para jogar videojogos e é utilizado com ambas as mãos. O DualShock 4, que é o nome de família deste menino, traz algumas novidades, como gatilhos em condições, um painel tátil que se pode pressionar, botões de opções e partilha, uma entrada para fones e sticks analógicos bem bons. A consola inclui também um cabo de alimentação igual aos outros e também um cabo HDMI, que se vai ligar à televisão e à consola para se fazer magia. Ou talvez não. A PS4 inclui também um cabo micro USB para o controlador. Aqueles mini USB grandalhões da PS3 não vão funcionar com o DualShock 4. Aqui está uma tentativa falhada de conexão entre o mini USB africano e o novo controlador. Assim não vai funcionar, rapaz. Tens de ter uma ponta mais fininha, um cabo chinês, um micro USB. A PS4 inclui também um headset mono, finalmente, de apenas um auricular e com microfone integrado. Esta é uma solução... O que é que tu estás a fazer? Estou eu aqui a fazer voz off para uma coisa séria e estou aí com a consola ainda desligada a fingir que estás a falar. Achas isso bonito? E agora sim, vamos finalmente àquilo que interessa a consola. Ah, afinal não. Ah, temos manuais em português e espanhol. Os senhores da Sony são uns brincalhões. E agora sim, a PS4. A consola da nova geração da Sony. Foi amor à primeira vista. Ela olhou para mim com carinho e eu retribuí com um beijinho. Para além do seu design bonito, diferente e torto, a PS4 apenas pode ser ligada ao televisor por HDMI. Conta com duas entradas USB na parte frontal, foi fabricada na China e é um imã para impressões digitais. Hum, a minha PS4 vem com um gajo todo sensual. E assim termina o meu unboxing da PS4, da minha consola linda, esbelta, maravilhosa e torta também, pois todas elas ficam tortas quando estão deitadas. Eu não sei se é defeito ou feitio, o que interessa é que é muito estúpido uma pessoa estar ali com a mão no canto direito da consola e fazer, tuca, tuca, ela, mestra, é uma maluca, mas é estúpido. No entanto, eu não vou terminar por já este vídeo, eu quero mostrar alguns jogos que eu tenho da consola. Aqui está um, aqui está outro, mas este eu vou jogar na PS3, porque a PS4 não tem retrocompatibilidade. Se vocês tinham o intuito de comprar uma PS4 para jogar os jogos exclusivos da PS3, lamento imenso, mas não vai dar. Pelo menos por enquanto, se queriam mesmo jogar esses jogos como The Last of Us, Beyond the Souls e alguns outros, têm mesmo de comprar uma PS3 por enquanto. Mas eu tenho jogos da PS4 para vos mostrar e vocês agora estão a dizer quais rema daqueles do Plus? Não, eu não sou assim tão estúpido, isso aí toda a gente tem. Eu tenho aqui uma caixinha que mostrei há alguns dias na minha conta de Instagram. Se vocês não me seguem por lá, o link está na descrição. Vale muito a pena, eu mostro coisas como, por exemplo, a minha cara. E temos aqui esta caixinha que eu também mostrei lá, que diz This is for the players. I'm a player, this box is for me. E pronto, não foi comprada. Esta caixa foi uma oferta da Playstation de Portugal. Eu visitei um local muito acolhedor e muito bom, com algumas consolas PS4 para testar ainda antes do lançamento. é o The Place, fica em Lisboa e tinha lá jogos como o NEC, o Killzone Shadowfall, Call of Duty Ghost, tinha o Assassin's Creed 4 e alguns títulos exclusivos digitais como, por exemplo, o Contrast, o Razogun, que são os jogos que são a ser oferecidos agora no PS Plus. E esta caixa contém aqui dentro alguns jogos de Playstation 4 oferecidos pela Playstation de Portugal. Ou seja, eu antes de ter a consola tinha os jogos. Interessante. Vou mostrar agora quais eram. Em primeiro lugar está aqui um disco dentro da caixa que diz The Place que para além de ser o nome do local onde eu, o Feromonas e alguns outros youtubers fomos testar a PS4 antes dela ser lançada, é também o nome de um passatempo que ocorreu há alguns dias atrás durante as últimas semanas onde algumas pessoas colocavam vídeos no YouTube para tentar fazer com que o lançamento da consola fosse na sua própria casa. Isso aconteceu ontem no lançamento da consola ou anteontem porque este vídeo está a entrar no sábado e foi muito interessante. Eu não vi, mas tinha lá a Carolina Torres por isso eu tenho a certeza que foi muito interessante. Depois temos aqui este pequeno suporte uma coisa muito interessante que diz também This is for the players e PS4 eu posso colocar isto em cima de uma mesa em cima de uma estante vai ficar certamente muito bonito e pouca gente o tem. É um troféu. É um troféu. Não é de bronze não é de prata mas é ultra raro. Portanto, tenho este mas ninguém tem. Gosto dele. Em penúltimo temos aqui um pequeno livro que fala um pouco mais sobre a consola sobre os acessórios que esta inclui como por exemplo os controladores a câmera que não vem incluída no pacote que eu comprei mas que está aqui fala também de alguns jogos exclusivos isto está tudo em inglês fala do playroom eu não posso jogar o playroom nem mostrar para vocês porque não tem a câmera mas fala aqui de por exemplo Killzone Shadowfall temos aqui também umas páginas a falar de Infamous Second Son Drive Club e dos jogos free to play que vêm logo no lançamento da consola e agora vamos passar para o mais importante esta é a caixa onde estão incluídos os jogos que a Playstation de Portugal me ofereceu dentro desta caixa estão 5 jogos e estes jogos são é para o outro lado estes que aqui estão Call of Duty Ghosts Assassin's Creed Black Flag Killzone Shadowfall Marvel Super Heroes ou Lego Marvel Super Heroes e NEC dois jogos exclusivos da Sony outros não mas todos eles na sua versão PS4 eu vou abrir aqui para vocês verem como esta é uma caixa muito bonita os CDs não são os CDs com o desenho oficial são CDs Review Code ou Blu-rays neste caso e vou mostrar como é lindo vejam bem eu até tenho que me afastar para mostrar isto na totalidade olhem lá aqui ah não aqui é o Call of Duty Ghosts depois Assassin's Creed ao meio Lego Marvel Super Heroes depois NEC e por último deste lado temos Killzone Shadowfall já tenho 5 jogos no lançamento da PS4 o que só por si já é muito bom eu estava a contar em não ter nenhum porque no lançamento da consola todos os jogos custam no mínimo 60€ e o dinheiro escasseia porque só a consola são 400€ e este presente da Playstation de Portugal foi realmente muito bem vindo e eu agradeço imenso pelo apoio deles espero que contar com o apoio deles também para os próximos meses para futuros lançamentos exclusivos para mostrar eventualmente no meu canal mas tenho uma má notícia para vocês infelizmente não vou poder fazer gameplays de Playstation 4 no momento e porquê? porque a consola tem proteção HDCP a Sony já veio dizer publicamente há uns meses atrás que iria retirar a proteção HDCP para as pessoas poderem fazer gameplays de PS4 à vontade no entanto como eu não tenho o dispositivo necessário para quebrar a proteção HDCP enquanto não for lançada uma patch para a retirar eu não vou poder gravar PS4 o dispositivo deverá chegar dentro de duas semanas enquanto não chegar eu irei fazer live streams na Twitch TV eu também tenho um link de Twitch TV vou deixar na descrição é da Remedy Live mas sempre que eu for iniciar uma live stream eu direi no Facebook e no Twitter se não me seguem nem no Facebook e no Twitter os links também estão na descrição fiquem atentos eu vou tentar fazer lives de PS4 pelo menos uma vez a cada dois dias vocês é que vão decidir os jogos eu estou muito curioso para o jogar estou aqui em pulgas porque ainda nem sequer liguei a consola e tenho a certeza que vou passar umas boas horas a jogar os seus jogos exclusivos e não só eu espero que tenham gostado deste vídeo pessoal não se esqueçam de apoiar com o vosso gosto e o vosso favorito não se esqueçam também de o partilhar nas redes sociais como Facebook e Twitter e não se esqueçam também de seguir a minha aplicação no MyWips para não perder nenhum vídeo do canal eu espero agora trazer vídeos com mais frequência para todos aqueles que se têm queixado ultimamente e com razão porque eu infelizmente não tenho trazido muitos vídeos não tenho tido muito tempo nem muita paciência aliás tempo tenho tido mas voltei agora de Lisboa e agora estou durante uma semana no Algarve e quero tentar fazer o máximo de vídeos possível portanto mantenham-se atentos ao canal e eu conto com o vosso apoio pessoal até à próxima fui